Sérgio, eu estou precisando ganhar massa muscular e eu estou tendo uma dificuldade, o que eu posso fazer, o que você pode me ajudar para eu aumentar a minha massa muscular? O trabalho de ganho de massa muscular é um processo muito lento, muito lento o processo. Imagina, você vai em uma sopa, pede 5 kg de gato, dá uma parada desse tamanho. Então, ganhar massa muscular tem que ter um trabalho de musculação bem feito e a alimentação tem que estar muito boa. Não é só comer demais, comer demais pode trazer gordura em vez de muscula. Muscula, devagar. O que você tem que entender é que ganhar massa muscular não tem nada a ver com definição muscular. Ganhar massa muscular é ganhar peso de músculos e o mínimo de gordura possível. Vamos dizer que você vai ganhar 3 kg de gordura e 3 ou 4 kg de músculo. Depois que você faz, você arreverte o processo. Você perde gordura e mantém a alimentação e mantém a massa muscular. E escolher os dois juntos não é bom. Não é bom não. O que você tem que fazer para aumentar a massa muscular é achar as calorias corretas. Ter paciência. Paciência. Ganhar massa muscular é paciência. 3 meses é o mínimo que eu indico para você ganhar massa muscular antes de você querer perder peso. Mas olha, 3 meses, 6 meses, 1 ano é o ideal para você ganhar massa muscular. Para aí sim você pode pensar em que ganhar massa muscular. Então não esquece. Ganhar massa muscular é paciência. Achar as calorias corretas é uma da pesada. Assim você vai ganhar massa muscular e não, igual você falou, não querer ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Você não vai chegar a lugar nenhum.